Música Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha Que hoje o Gays, olha o meu Jota vai, jota vai Que hoje o Gays, olha o meu Minha roupa, diga que o sangra brindeu Fala pro teu amigo do lado que lhe dá nação clemente 1, 2, 1, 3 Fichou, fichou Fichou Meu filho é saudade É o som do bem 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 A melhor ação E hoje eu sou eu, me dando uma vida que o chão vai vender, A melhor escola que eu vou lá, a lume eu, me dando uma vida que o chão vai vender, A melhor escola que eu vou lá, a lume eu, me dando uma vida que 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 eu, O dia 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20. Foi assim que me descobriu nessa pesada Que a minha morte ela fez com o marco Mas eu te vi, chega o fim da justiça Que eu tô com a vela, não vai Magentade da justiça, que eu tô com a vela, não vai Chega o fim da justiça, que eu tô com a vela, não vai Magentade da justiça, que eu tô com a vela, não vai Eu sou do, gozada de pané, não vai O frio do palato de boneca ser igual Chegou com a ilusão É o coração da gerencia, é o coração da gerencia Que eu tô com a vela, não vai e hoje você escolheu Que eu tô com a vela, não vai Eu sou do, gozada de pané, não vai A luta, não vai Que eu tô com a vela, não vai Nós vamos de alongar Que eu tô com a vela, não vai Não vai Que eu tô com a vela, não vai Música Música